Pode ficar só entre nós Se te vejo, gravo-te um beijo Começo logo a flutuar E quem diria que esta alegria Me pôs esse logo, logo a subiar Até faltar o ar E se quiseres desabafar Deixa um lenço na janela E quando o sol se for deitar Eu a subio para te chamar E mal te vejo, arranco-te um beijo Sem sequer te avisar E quem diria que é hoje o dia Melhor para ver a vida a subir Até faltar o ar E tem faltar o ar E tem faltar o ar E tem faltar o ar Eu não me vou calar E tem faltar o ar E tem faltar o ar